S é a letra que toca o samba, que tá no meio da bossa, que sente saudade do sol, do sal. S é curva, é letra que dança. E a cidade do Rio, o bairro de Botafogo, acabam de ganhar um empreendimento inspirado nas curvas, nas enseadas, no relevo e no jeito acolhedor do carioca. S design residencial. O inusitado começa pela sua fachada. O S da fachada é reflexo do estilo carioca e do desenho das enseadas e montanhas do relevo do rio. E que o grande foco nesse bairro de Botafogo era um empreendimento que tivesse um índice de conforto altíssimo, tecnologia de ponta e que o design traduzisse o vivenciar carioca. As montanhas circundantes, os morros de rua, as enseadas, as curvas, etc. E o empreendimento foi todo voltado e pensado para que os moradores tivessem o máximo de conforto, se sinta abraçado, se sinta querido no prédio. O design, passar contemporaneidade, passar bem-estar. Pensado com cuidado em cada detalhe, o S design é uma combinação perfeita entre qualidade de vida, conforto e exclusividade. A rua Conde de Irajá é cercada por áreas de lazer ao ar livre, lugares que oferecem experiências renovadoras. Charme, tranquilidade e muitas árvores. O S design residencial está localizado em um trecho da rua com ritmo calmo. Desde o hall de entrada, passeando pelas áreas comuns, tudo no S design residencial foi criado pensando em um conceito amplo de conforto. A característica marcante do design aliado ao conforto torna-se ainda mais presente nos projetos dos apartamentos. As plantas foram pensadas para terem usos flexíveis. Por exemplo, a cozinha pode ser aumentada e ganhar uma copa, pode se integrar à sala. As varandas são muito amplas e todas têm uma churrasqueira e uma bancada gourmet. E essa sensação de integração entre a varanda e a sala vai reforçar muito a sensação de espaço e de conforto para o comprador final. Da área de lazer ao desenho das plantas, arquitetura e design foram utilizados para criar ambientes exclusivos, sofisticados e, principalmente, confortáveis para toda a família. Porque S também é a letra que representa o nosso objetivo, a satisfação de morar em um dos empreendimentos mais surpreendentes da zona sul do Rio. S Design Residencial